A saúde pública virou especialista em arrancar lágrimas das pessoas. A Maria saiu chorando porque precisa fazer uma ressonância da cabeça com urgência. O exame foi marcado para daqui seis meses. É muito difícil, né? Agora eu estou desempregada, não tem como trabalhar, fazer. E eu me sinto em uma situação muito difícil para mim. A Marília também chora à espera de uma vaga de UTI para a mãe. Na porta do cais, depois de já ter tentado de tudo, se sente impotente. Eu falei, senhor, eu não dou como te fazer mais nada por ele, eu não posso fazer. Porque o que poderia ajudar a gente, nessas horas eles não ajudam, eles não estão nem aí. A Maria Conceição tem 59 anos, sofre de diabetes e está com os dois rins parados. Precisa de hemodiálise. A vigília da filha aqui já dura dez longos dias. Eles vão empurrando para que a barriga, vai empurrando, vai empurrando, até chegar o momento, ah, morreu. Entre cinco e oito casos graves desses por dia vão parar no Ministério Público de Aparecida. É uma demanda que, por uma questão de pactuação entre os municípios, deveria ser administrada pela Central de Regulação de Goiânia. Mas mesmo com ordem judicial, as vagas não são disponibilizadas. As cidades do interior não estão conseguindo vagas de UTI, vagas de tratamento, de consulta, de exame em Goiânia. E isso está levando a consequências gravíssimas para as pessoas, para a saúde das pessoas. O promotor diz que a Aparecida paga cerca de 180 milhões de reais por ano para Goiânia por um pacote que inclui vagas de UTI, exames, consultas e cirurgias. Além de pedir a despactuação, o Ministério Público estuda medidas para punir os gestores. Nós estamos estudando aqui a ação de responsabilização do gestor que recebe o recurso de Aparecida e não disponibiliza as vagas. Isso gera uma responsabilidade contratual e, em caso de dano à saúde das pessoas ou de morte, é o caso até de apurar a responsabilidade criminal. Então, vamos lá.